Gente, no vídeo de hoje, como vocês podem ver, eu ferei pobre no Roblox, exatamente. E o meu objetivo é a gente jogar vários jogos pra conseguir dinheiro e a gente se tornar muito rica, ter uma mansão. Vocês acham que eu vou conseguir? Se você acha, já deixa seu like pra andar e se inscreve aqui no canal, hein? Então olha só, gente, eu tô aqui num beco e eu tenho uma... E o meu objetivo, basicamente, aqui é catar lixo, gente. Eu tô aqui, ó, tô triste, tô pobre, ó, eu consigo uma garrafa de plástico. E, gente, olha, o que tá vendo aqui, tem como a gente ganhar um lixo bom, um lixo raro, um lixo lendário. E aqui embaixo tem uma sacolinha. Eu tenho que juntar pelo menos 15 pra eu conseguir trocar o meu lixo por dinheiro, gente. O que tá acontecendo aqui? O melhor livro de receitas de micro-ondas? Ah, mentira! Mas eu não tenho comida! Gente, aí a gente pode juntar dinheiro pra fazer comida, pra conseguir nossas coisas aqui. Mas vamos pegar as coisinhas no lixo aqui, gente. Ai, que medo daquele negócio ali, gente. Olha a sombra, véi, que estranho. E tá nevando, tô com frio, eu preciso de roupa, gente. Até o Homem-Aranha tá aqui no beco. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Sem teto, qualquer ajuda. Moça, não tem nem pra mim, quem girar é pra nós. Bom, consegui 15 aqui. Vamos ver o moço que dá pra trocar o nosso lixo, gente. Aqui, ó, vender nosso lixo. Ah, cada um tem um valor. Eu vou vender tudo e eu consegui o quê? Eu consegui 30 centavos, gente. Meu lixo não tá valendo nada aqui. Aqui, ó, tem mais um lixo. Vamos catar aqui. Gente, eu quero explorar mais o que que tem aqui. Olha, tá amanhecendo pelo menos. Aqui tem até uns colchões, gente. Bom, pelo visto, em qualquer lugar eu acho lixo. Não. O que é isso? Por que que tem um moço vendendo taco aqui, gente? Eu tô muito pobre. Eu não posso ter um taco. Isso aqui não é um negócio do Kiko, gente. Parece muito. Ai, Socorro, eu tô caindo no meio da estrada. Não, já não basta ser pobre, daí ser atropelada já é o fim. Ai, gente, é triste. Eu vou catar mais um pouco de dinheiro aqui. E eu já volto com vocês. Olha só o restaurante, gente. Ai, eu não quero entrar aqui nesse lugar de rico, não. Meu Deus, eu até me perdi do meu beco já. Já montou onde era pra eu estar. Gente, mudei de jogo aqui. E como vocês podem ver, eu consegui comprar uma toquinha aqui pra me proteger do frio. Então, estou nesse jogo aqui que o nosso objetivo é destruir as coisas pra conseguir dinheiro, gente. Hoje a minha marreta vai funcionar, hein? Então, ó, tá vendo aqui? Cada coisa que eu destruo, eu consigo mais dinheiro. Vou destruir esse armário. Vou destruir aqui, ó. Já tô com 300 dólares. Com 300 dólares, eu consigo comprar muita coisa. Já não vou estar tão pobre assim. Então, vamos destruir mais aqui, ó. Já tô com mil. Gente, eu tenho que destruir muita coisa. Ai, destrói aqui, destrói aqui. Gente, imagina se fosse na vida real. O povo saia destruindo tudo. Vou destruir esse PC aqui, gente. Olha, eu quero conseguir, sei lá, uns 5 mil. Será que eu consigo, gente? Ai, tem alguém me batendo. Ei, o que é isso? Eu fui nocauteada. Moço! Gente, eu vou de atrás desse moço aqui. Quem que tu quer pra ficar me batendo? Tá achando o quê? Tá achando o quê, hein? Eu, hein? Gente, do nada eu brigando com o menino aqui. Levanta pra ver se você não vai levar uma... Péu, péu, péu. Mas vocês viram que ele me atacou, né? Então eu não podia deixar passar. Vamos destruir esse vaso, vamos destruir esses armários aqui, essas garrafas. A gente destruiu tudo aqui. Porque o nosso objetivo é ganhar muito dinheiro aqui. Eu preciso de muito dinheiro, gente. Meu Deus. Vamos ver o que mais que tem. Ai, lá vem aquele cara chato. Gente. Ele me nocauteou. Ai, meu Deus, socorro. Gente, o que que ele tem contra mim? Isso aqui é preconceito com os pobres. Sabe por que você é rico? Você tem essa jaqueta aí, bonitona. Você tá achando o quê, meu filho? Eu, hein? Vamos continuar aqui, gente. É cada coisa. É cada coisa. Se ele vir atrás de mim, gente, ele vai levar só uma. Ele vai levar... Eu morri. Pobre, não tem um dia de paz, gente. Que é isso? Calma, eu não perdi todo o meu dinheirinho, né? Eu perdi todo o meu dinheirinho. Ah, não, gente. Não. Nossa, eu tô chateada aqui. Gente, tô saindo destruindo tudo que eu tô vendo aqui. Pelo menos aqui dentro, quem menino não vai me incomodar, né? Então, isso é um ponto bom. Ah, eu ganhei 200 só. Olha, mais 200 dólares. Se a gente for comparar com o Brasil, dá pra comprar muita coisa. Então, vamos lá pro próximo jogo. Enquanto esse menino aqui continua me atacando. Gente, isso aqui é preconceito, entendeu? Gente, olha só. Agora eu consegui comprar um vestido pra mim e um colar, né? Pra eu não dar daquele jeito. E eu acabei conseguindo vir morar aqui numa casa. Onde tem uma mãe aqui que vai cuidar de mim e tudo mais. Mas é temporário, sabe? E o que eu vou fazer nessa casa, gente? Eu vou virar influencer. Exatamente isso. Eu vou tentar minha vida de influencer pra eu conseguir mais dinheiro. Agora que eu já tô com essas minhas roupinhas melhores, né? Eu já posso. Então, vamos tentar aqui. Eu vou ter que gravar um vídeo. Ok, vou carregar. Ah, ok. Estou fazendo um vídeo. Eu já tenho dois fãs? Como assim? Eu mal comecei e já tenho dois fãs. Ok. Foi que já postou, gente? Oh, melhorias. Aqui dá pra melhorar alguma coisa. Eu tenho 16. Eu vou melhorar a qualidade de vídeo, gente. Porque eu acho que é muito importante. Bom, será que já foi? Gente, eu acho que os vídeos... Os vídeos estão dando bom. Eu já tenho 10 fãs. Meu Deus, será que agora que eu vou conseguir dinheiro, gente? Melhorias. Vamos melhorar também a monetização, que é muito importante. Vamos lá. Eu quero gravar mais vídeos. Vamos gravar mais um vídeo aqui. Gente. Ai, meu Deus. Será que agora que eu vou conseguir ficar rica, galera? Ok. Gravei mais um aqui. Vamos carregar o vídeo. Gente, vamos gravar vários aqui. Porque quanto mais, é melhor. Mamãe, quando ela quer me deixar sozinha na loja. Acho que é a cena legenda, né? Uh, gente. Tá dando muito bom aqui. Vamos carregar mais vídeos. Vamos lá. Eu tenho que gravar muito, 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 muito vídeo. Porque, né? Eu preciso de dinheiro. Como eu me sinto, como é que é quando minha mãe pede ajuda nas compras? Gente, vamos carregar aqui também. Nossa, eu já tô com 50. Eu relaxando, sabendo que as capivaras são o quê? Não entendi, gente. Mas tudo bem. Ok. Vamos carregar aqui também, galera. Ok. Deixa eu ver. Eu já tô com 82. Nossa, eu tô com 100. 100 dólares. Ok. A gente tem que passar do que a gente ganhou no último jogo, né? Que foi 200. Então, bora fazer mais. Meu cérebro quando eu tenho um exame. Gente, muito bom. Socorro. Sabe que eu tô fazendo sucesso, gente? Será que tá dando certo? Vamos carregar mais um. Deixa eu ver aqui. Deixa eu fazer uma melhoria na velocidade do envio. Porque eu acho que é muito importante. Vamos gravar mais um. Você é uma pessoa muito inspiradora. Ó, gente. Será que a gente tá ficando mais famosa? Ai, meu Deus. Tá. Tô terminando de gravar o vídeo aqui. E vamos carregar. Vou carregar aqui. Tô com 214, gente. Quero ver se eu chego pelo menos em 500. Pra gente poder se mudar de casa. E eu comprar mais algumas coisinhas aqui. Então, vamos lá gravar mais. Eu, quando a avó diz que eu sou bonita. Mano, essas lojinhas aqui estão muito boas. Que isso? Eu posso comprar alguma coisa aqui. Mas, gente. Como eu não quero ficar aqui nessa casa. Eu quero guardar dinheiro pra investir em mim. Eu não vou comprar nada aqui, não. Vamos carregar mais um vídeo. Vamos lá. Vamos gravar mais, gente. Tem que gravar mais. Vamos ralar aqui trabalhando, gravando. Eu, depois, esquecer de puxar a descarga do banheiro. Como assim, gente? Vocês já fizeram isso, gente? Porque eu nunca fiz isso, não. Eu acho. Ok. Carregar mais um. Gente, 314 de dinheiro. Já estamos com 186 fãs. Olha, gente. Eu acho que a gente já consegue se mudar, hein? Eu acho que a gente já consegue se mudar. Ou eu vou trabalhar mais um pouquinho aqui. E eu já volto com vocês. Gente, olha só o tanto de dinheiro que eu consegui arrecadar sendo aqui influencer por um dia. 40 mil dólares. Gente, quem tem a minha vida é eu sei assim, né? Mas já juntei dinheiro suficiente pra me mudar dessa casa aqui. Afinal, olha pra cara dessa mãe adotiva aqui que tá comigo. Eu não tô com a minha cara que tá gostando dessa história, não. E, enfim, eu vou pegar um avião e eu vou me mudar de cidade. Então, vamos lá pro aeroporto. Cheguei no aeroporto e eu aproveitei pra fazer uma make nova pra eu não ficar com aquela cara simplesinha, de cansada. E comprei um fone de ouvido pra eu ir escutando música no aeroporto. Comprei também essa mala aqui. Então, vamos lá pegar o avião porque nós vamos se mudar hoje. Deixa eu ver pra onde eu tenho que ir. Deixa eu pegar os ingressos que eu tenho que comprar aqui. Vamos lá. Eu vou na primeira classe. Afinal, eu tô rica agora já, gente. Quer dizer, eu ainda não tô rica porque ainda não comprei a mansão. Mas vamos reservar o voo aqui. Vou comprar. Pronto, gente. Agora tá dizendo pra eu ir pro check-in de bagagem pra checar essa bagagem pra sair pela segurança. Agora, onde que é o check-in? Eu creio que seja aqui, gente. Vou colocar minha bagagem aqui. Foi? Deixa eu colocar... Acho que foi já, gente. Agora, vamos ter que descobrir onde que é o check-in aqui desse aeroporto. Vou subir aqui. Deixa eu pegar minha mala de mão. Gente, eu não sei. Acho que aqui não é porque aqui tem lojinhas. Ou é... Ah, não. É aqui sim. Pera. Gente, meu Deus. Eu sou um pouco perdida. Eu tenho aqui o meu bilhete de primeira classe, gente. Nem parece que ele tá no beco agora há pouco. Ok. Deixa eu pegar aqui o meu bilhete. Passei. E agora vamos passar pela segurança. Deixa eu colocar minha maleta aqui. Pronto. Cadê o detector? Passei. E peguei minha maletinha aqui. Pronto. Vamos passar aqui pela outra segurança. Pronto. Passei. Não tinha nada de errado. E agora a gente tem que pegar aqui, acho que o monotrilho. Então vamos entrar aqui pra gente ir pro outro terminal onde a gente vai pegar o avião. Bora lá, gente. Tá indo aqui. O monotrilho. Olha lá onde estão os aviões, gente. Nossa, esse jogo tá muito realista. E eu tô muito chique, hein? Vocês não acham? Vocês não acham? Eu tô muito chique. Então vamos lá que estamos chegando no avião. Gente, meu Deus. Nossa, é muito longe esse aeroporto. A gente saiu de uma ilha pra vir no aeroporto pegar o avião. Meu Deus do céu. Ok. Chegamos? Acho que chegamos, hein? Ó, cheguei aqui. Tem várias lojinhas com várias roupas. Será que eu posso comprar essas roupas? Ah, eu posso comprar. Eu vou comprar essa bolsa aqui, gente. Aproveitar que estamos aqui. Vou comprar essa bolsinha. Enfim, gente. Não consegui comprar a bolsinha ali porque não sei. Bom, eu não sei onde é o meu avião, gente. Deixa eu ver aqui. Não diz no bilhete. Será que eu posso comprar aquela? Aquelas. Eu vou entrar nesse aqui, gente. Porque tem um avião. Ó, eu vou entrar aqui. É o G2. Espere no lobby. Eu acho que não é esse aqui. Mas enfim, gente. Eu vou achar aqui o meu avião e eu já volto com vocês. Gente, cheguei aqui na Cidade Nova depois de a gente pegar o avião. Demorou um pouco pra eu conseguir. Mas olha só onde estamos. E esse é o meu novo look que eu acabei comprando quando eu cheguei na cidade. Gente, agora eu tô totalmente diferente do que eu tava. E como eu fiquei rica, eu comprei essa mansão aqui. Então, vamos conhecer ela porque nem eu não conhecia ainda. Gente, olha isso daqui. Meu Deus. Olha isso aqui, gente. Eu vou até tirar uma foto aqui. Deixa eu ver. Eu tenho o Snap. Vou colocar um filtro. Não sei qual filtro que eu coloco. Vou colocar esse aqui. Pronto. Vou postar nos Stories. E ok. Porque afinal eu virei influencer. Então eu tenho que postar aqui as minhas coisinhas no meu Instagram. Ok. Bom. Agora vamos conhecer a casa. Olha só que chique, gente. Meu Deus. Mas quem diria que eu teria uma casa dessas, hein? Gigantesca. Olha que incrível. A gente tava pobre agora há pouco. Tem até uma banheira aqui com várias coisas chiques. Vamos entrar aqui. Eu tenho uma academia dentro de casa. Gente do céu. Eu tô muito chocada. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. E aqui o que é? Ah, ali é uma areazinha aqui fora do churrasco. Vamos ver o outro andar que eu quero muito ver o meu quarto, galera. Nossa, é muito lindo aqui. Ok, vamos subir, 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 subir. Aqui deve ser algum quarto, né? Olha aqui pra eu editar meus vídeos. É, essa casa tá bem melhor do que aquela que a gente tava quando a gente começou a gravar, né, gente? Meu Deus. Aqui. Olha o tamanho desse banheiro. Será que tem mais quartos? Vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui é mais um quarto. Ah, esse aqui tá mais legal. Esse aqui tem até uma penteadeira. E tem vista aqui da sacada. Gente, olha só a cidade que eu vim morar. Ah, meu Deus. É muito linda. O que mais que temos aqui? Tem mais um quarto pra cá. Será que é mais um quarto grande? Aqui é um quarto médio também, gente. Ah, mas esse aqui tem... O que que tem aqui? Ah, tem mais um banheiro aqui. Ok. Tem um closet também aqui, gente. Olha que chique. Nossa. Mais uma varandinha. Mais uma varandinha. Ai, gente, quer saber? Eu vou pular aqui até. Que eu quero ir ali fora, relaxar um pouco depois dessa viagem, depois desse dia, né? Então, vamos sentar aqui. Ah, eu vou deitar aqui, ó, gente, nessa cadeira. Pronto, gente. Estou deitar um pouco, enterrada, mas tudo bem. Mas, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like. Conseguimos sair da nossa vida de pobre e ir pra nossa vida de rica em 24 horas, gente. Que loucura, né? Mas, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o seu like. Se inscreva aqui no canal. Use o seu código de Pando quando for comprar Robux ou Premium. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.